Fala pessoal, Jonathan, beleza? André, tudo bem? E vamos ao André e Jonathan Responde, perguntas feitas na aba comunidade do YouTube. Então, ativa o sininho, deixa aquele like, extremamente importante você deixar like e ativar o sino para receber todas as notificações dos vídeos da Shikart. Lembrando, Jonathan, que quem for membro aqui do canal, a gente está postando todo dia alguma coisa lá, tá? Tá ligado? Só para membros, exclusividades. Queria saber o desempenho do Deep Learning Super Sample? Já tem lá. Você vai querer ver fotos dos projetos ambiciosos da Shikart 2019? Vai ter lá, vai ter primeiro lá. Exatamente. Então vamos lá, a primeira pergunta de hoje é sobre isso, né? Vamos lá, a primeira pergunta de hoje é de quem? E é de um membro. É de um membro do canal do Vinícius Gomes. Ele botou aqui, fala André e Jonathan, qual o projeto mais ambicioso da Shikart para 2019? Não é um, né? O projeto, não. É sempre os projetos. Tem vários, né, cara? Eu vou comprar outra Cacau Show, eu vou... Mas é da Shikart, não é teu. Ah, pô, ah não, tá. Não posso falar dos meus, do meu, do meu... Não, tá fugindo do assunto. Não posso falar do Gordinho Place? 50 apartamentos para você alugar? Não posso falar? Tá desviando o assunto. Não posso falar, não? Não posso falar da Shikart projeto. Ah, tá. Só da Shikart. Então vamos lá, vamos se ater aqui à Shikart. O que a gente vai fazer primeiramente, um dos projetos é que a gente tem uma sala nova agora de 250 metros quadrados. 242, dá o meio tipo... 250. 250. Exatamente, nós vamos fazer os seis cenários novos para o canal do YouTube. Vamos fazer? Não. Já está em produção. Não tem mais como voltar atrás. Já está pago. Já era. Já está pago. Obrigado, Intel. Tá, vamos fazer seis novos cenários para o canal do YouTube. Então vocês vão ter muitas novidades aqui no canal, principalmente com questão de cenários. Esse cenário aqui e outro cenário vai continuar. Então vão ser oito, na verdade. Tem oito cenários diferentes. Olha, eu vou te dizer assim, Jonathan, que se nós não formos o maior canal do Brasil em questão de estrutura, eu não conheço quem seja. Nós somos inscritos agora, nós somos inscritos. Nós somos inscritos e... Então com esses novos cenários a gente vai ter outros projetos que vão vir vinculados diretamente ao canal, que vai ser comparações de consoles também. Vai ter comparações de refrigerantes. A gente vai fazer benchmarks da Coca-Cola. Só da Coca-Cola. Só da Coca-Cola, que convenientemente vai botar o nosso canal. Então, tipo, vai ter benchmarks de refrigerante. Vai ter... O maior projeto, acho que já para o primeiro semestre vai ser esse, cara. Vai ser essa questão de ampliar o canal do YouTube, tá ligado? A gente já tem uma verba aí para... Eu não sei se vocês estão ligados, né? Todo ano eu quero trocar todas as câmeras do canal, iluminação, microfone, eu quero trocar tudo. Então ano que vem se der tudo certo, eu vou comprar tudo, filmadoras novas para o canal, iluminação já está, o projeto das iluminações e tal, mas vamos mudar tudo. Vai mudar totalmente. Vai ter... A ideia ano que vem se der tudo certo também é colocar pelo menos mais duas pessoas trabalhando diretamente no YouTube. Nós estamos interessados em um menino. O menino a princípio já fechamos. A menina que está faltando. Se tem uma menina para fazer vídeos aqui, apresentar no canal, vai nos ajudar bastante. Correto, João? Vai, bastante. Vai ser uma que vai se fazer uns frilas. Vai ser uma que vai se fazer uns frilas de vez em quando, mas aí não... É, meio turno, meio turno. É um meio turninho para começar? Para ficar famosa? Ficar famosa. Meio turno para ficar famosa? Vira famosinha na internet. Meio turno para ficar famosa? Dá like nos Insta Stories lá dela, se quiser. Tem como dar like? Não sei como é que vocês vão fazer. Esse é um dos principais, tá? Vai ter um outro projeto que já está em andamento, que começou em andamento agora, bem no final do ano, que é a nossa nova fábrica de computadores. Em breve, em 2019, vocês vão saber. Opa, como assim, Jonathan? Em 2019, vocês vão ver vídeos da fábrica. Como assim, Jonathan? Você está falando que a Chip Art, uma empresa que foi a cara com 30 mil reais, por dois caras, completamente sem noção. Louco. Numa salinha de 46 metros, 48 metros quadrados. Aquela era 48 metros. Está tendo uma fábrica, uma fábrica, não é área de montagem. Área de montagem eu tenho aqui, é duas mesas com seis computadores em cima. Isso é uma área de montagem. Nós estamos falando aqui de uma fábrica com milhares, no plural, de metros quadrados. Exatamente. Então, já começou agora algumas coisas, tá? Vale lembrar uma coisa muito importante. O pessoal já pensa, nossa, agora não tem uma fábrica, vai destruir nos preços. Não. Não. Porque dentro do Brasil, tu fazendo tudo legalmente, é impossível tu destruir os preços. Isso é deixar claro, tá? A nossa fábrica vai fazer tudo dentro da lei, vai ser pago todos os impostos, inclusive o DFAO, que é a guia de DFAO, que tem que pagar junto com os computadores. Então, isso vai ser tudo pago dentro da lei. E os 9 mil? Pra vocês terem alguma ideia de como funciona isso, tem computadores aí que, semana passada mesmo, tem um computador que saiu aqui da loja de 14 mil reais, lá pro, acho que foi pra Acre, se eu não me engano, ou pra Bahia. Deu 1.700 reais de guia de DFAO. Acre ou Bahia? É. Tudo a mesma coisa, porque é... É alto pra... Não, e a guia de DFAO... É perdido, eu tô só falando por DFAO já, 14% lá, 12% ali, entendeu? Então, tipo, tem estados aí que dá 14% de imposto de DFAO, que tu tem que recolher e pagar antes. Então, não é, ah, não, tá o dia tu paga, não, tu paga antes, tá? Sim, já vai com a guia paga, porque... Então, são 1.700 reais de imposto que são pagos, fora o ICMS ainda que é recolhido aqui pro estado, então, é tudo... É, a gente, cara, é uma coisa que a gente sempre fez aqui, a gente faz o que é correto, a gente não faz pensando... Eu nunca vou pensar em bater preço, eu nunca vou pensar em correr atrás disso aí, cara, porque o mercado hoje tá muito cinza, o mercado hoje tá muito, assim, isentado, assim, por dizer, quem entende um pouco de referência e vai entender o que eu tô falando, e a Shipper sempre se orgulhou, cara, por agregar. A gente agrega valor no nosso produto, porque a gente tem suporte, a gente dá... A nossa nota fiscal, se tu entrar, não é uma cópia e cola de alguma outra, é uma nota fiscal pra sua, né, é uma nota fiscal sua. Então, cara, a gente vai fazer tudo correto, cara, com ISO 9000, com, cara, uma cacetada de coisa, esse projeto já tá há uns oito meses, cara, até pegar a estrutura, a gente teve que pegar, foi três pavilhões, a gente teve que pegar... Tá, entrando aos pouquinhos agora, principalmente aquelas... As máquinas que já estão ali no site, que acompanham Wi-Fi, Bluetooth e mouse, já estão sendo produzidas nessa fábrica, tá? Então você está recebendo a máquina de outro estado, não está sendo aqui do Rio Grande do Sul. Essa máquina tá saindo de outro estado, então a gente escolheu um estado... Muita gente já vai pra... Só pensa em Santa Catarina, quando é pra ir pra um outro estado, a gente já pensou em ir pra um outro estado pra poder dar um frete mais barato, ou quem sabe, futuramente, frete grátis pra todo mundo que comprar na nossa empresa. Então a gente já se posicionou um pouco mais pra cima de Santa Catarina, né? É um projeto que já tá há quase um ano, há mais de um ano, na verdade. É, desde o início faz mais de um ano. E aí a gente teve que localizar a estrutura, até fazer todo... Cara, vocês sabem, né? Tudo que tem que ser feito, né? Botar a internet, botar a luz, botar isso, botar aquilo. Tem que se adequar ao padrão ISO, então tem que ter uma cacetada de coisa que a gente não fazia ideia que tinha que ter, na verdade. E vai ter mais coisas que a gente vai poder divulgar pra vocês a partir de janeiro ou fevereiro. Vocês vão ver um vídeo, vão ver coisas, a gente vai deixar vocês bem a par. Tem coisas que tá saindo do papel ainda pra essa fábrica, então dependendo de algumas outras coisas, ainda vai ter novidades, então fica ligado no canal. Mas isso é meio... Na verdade, até pra quem tem loja pequena e quiser comprar máquinas de arte pra botar pra vender no site, talvez tenha a possibilidade. Vai ter, vai ter. Talvez tenha um preço diferenciado, talvez tenha, pessoal. Tô falando aqui que talvez tenha. É, e uma coisa que a gente também não vai brigar nunca por preço é que vocês podem consultar bastante aí, o pessoal tá muito em dúvida, ah, chip art, nós estamos quase um ano sem reclamação, nenhuma no reclame aqui, eu acho que é um bom parâmetro pro pessoal medir se a empresa tá funcionando certo ou não, então pode consultar aí quem tá em dúvida e comprar. É, problemas podem acontecer. Devem ser resolvidos, né? Tem que ser resolvidos, é uma coisa que a chip art sempre zela aqui, desde que a gente abriu a nossa empresa, porque se é pra ficar sem dar suporte, se é pra ficar sem fazendo, de atender o cliente, cara... Vender é fácil, né? Vender é fácil. Não, é, é o que eu falo, vender computador... O pior é o depois. Vender computador gamer, cara, é a coisa mais fácil que tem no planeta, cara, porque todo mundo quer. É, exatamente. Todo mundo quer comprar um computador gamer. O grande problema é depois, né? É, o grande problema é te dar o suporte, bah, deu um problema, como é que vai resolver? Vocês sabem aqui do Garantia da Caixa que a gente criou, de todas as brigas que a gente pegou com diversos fabricantes aí dentro do Brasil, tudo pra garantir a qualidade, tudo pra garantir o suporte dos nossos clientes, não só dos nossos clientes, do Brasil inteiro. O Brasil inteiro, todo mundo se beneficiou disso, né? O Brasil inteiro foi beneficiado, nós conseguimos vários problemas com essa brincadeira toda aí, mas realmente, cara, a nossa empresa, eu quero realmente ganhar dinheiro, eu quero vender centenas, milhares de computadores todos os meses, ganhar muita grana, acho que ano que vem vai ser o ano, tá ligado, pra comprar meu IAT, meu primeiro IAT. E as máquinas baixaram já bastante, cara, essas máquinas que estão sendo da fábrica e tem máquina que baixou 10%, 12%, então já deu uma boa redução de custo. É um valor agressivo. Usa o CS Box, por exemplo, pra 3,800, hoje tá 3,300, você ganha o Wi-Fi, Bluetooth e o mouse, é de graça. É, eu vou dar real pra vocês, cara, hoje se a gente quiser, a gente poderia bater qualquer loja do Brasil. Hoje, fácil. Consigo bater qualquer loja do Brasil. Nossa ideia é o quê? Não vou bater, não vou brigar, porque eu não quero brigar por preço, eu quero brigar por qualidade, eu quero brigar por suporte, eu quero brigar... Eu quero que todo mês me sobe uma verba. E por quê? Até porque eu vou brigar por suporte, porque o suporte tem um custo. Óbvio. Não é de graça, entendeu? Mas é isso que eu vou falar, tem um valor agregado na tua máquina, que tu compra na Chip Arts, tem um valorzinho nela, que vai pra pagar o salário de suporte, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, dê um problema no frete, dê uma... Tudo isso, cara, tem que estar agregado no preço. Se tu enxuga tudo isso, tu tem um ótimo preço, mas depois tu não vai ter o suporte que tu precisar ter, tu não vai ter, falar em suporte, não vai ter melhorias no nosso suporte, ainda vai ter atendimento direto com clientes, não sei se o WhatsApp vai ter suporte, vai ser por acesso remoto, quando precisar alguma coisa da pessoa remota. Vai ter muitas novidades. A gente tá treinando toda uma equipe pra começar a dar esse suporte e depois esses caras vão ir treinando os outros. O que era bom vai ficar melhor. É, então tipo assim, a gente realmente tá focando numa parada de excelência de qualidade, tanto que a gente foi atrás de ISO, ISO 9000. Tá, tá saindo já? Mas a gente tá, a gente tá correndo atrás ali e pra ter um padrão ISO nos computadores não é qualquer coisa, entendeu? Então passa por uma burocracia do cacete, entendeu? A gente tá indo atrás dessa excelência, a gente tá indo atrás de buscar esse diferencial. Enquanto todo mundo só quer baixar preço e todo mundo só quer vender mais e mais e mais, eu vou dar real pra vocês aqui, cara. Eu quero que 2019 a Chipiart venda menos computador. Menos computador, mas com mais qualidade. Você tá entendendo o que eu ia dizer aqui? Vai ter, né? A tendência, se você tem mais qualidade, você acaba vendendo mais. Porque tem um pessoal que já tá começando a cair um pouco na real, que é custos, cara. Tu tem uma equipe pra dar um suporte, se tu vai ter 4, 5 funcionários dedicados ao suporte, tem que pagar eles, isso aumenta um pouco o custo do computador. E depois vai ter 6, depois vai ter 8, depois vai ter 10. Então, exatamente. Não tem, se tu enxugar tudo, tu acaba sendo fazendo só venda de computador. Da hora que dá problema, tu fica esperando 2, 3 meses pra ter uma resposta. Nossa, e não é isso que a gente quer. A gente quer te atender bem todos os clientes. Tanto que aqui na nossa empresa, cara, se tu ligar aqui e falar com a Carol, falar com alguém do suporte aí, cara, a prioridade é para tudo que tu tá fazendo e resolve o problema do cara. Resolve o problema do cliente, tá? Essa é a nossa metodologia. E todo mundo aqui dentro, a Carol ou qualquer outro funcionário nosso, ele tem a carta branca pra resolver o teu problema. Olha só, olha como é que é a metodologia da chip art. Vou entregar o ouro aqui pra galera. A metodologia da chip art é o seguinte, resolve o problema do cliente, depois a gente se mata com o fabricante pra ver o que que é. Exatamente. É isso. A moral é, chegou um PC pra garantia, todo cagado. Resolve o problema do cara, aí depois a gente vai ver. Então, tipo assim, cara, são por essas diferenciais que eu acho que a chip art tá aí no mercado, abrindo nossa primeira fábrica. Fábrica, não é área de montagem, galera. Não é 200 metrinho com 20 computadorzinhos pra montar. Não, tô falando aqui de esteira, Jonathan. Quase de esteira, por cima de uma esteira. Tô falando aqui, Jonathan, de robôs montando seus computadores, Jonathan. Ai, meu Deus, meu Deus. Tô falando... Deixa eu aumentar um pouco. Não, aumentar um pouco, né? Isso a gente vai mostrar. É robô já. Isso a gente vai mostrar já no começo do ano que vem pra vocês, filmagens lá dentro, mostrar um pouco da nossa estrutura, mostrar umas paradas aí que a gente nunca mostrou, né? Sim. A gente nunca mostrou. Pessoal ficou curioso essa mesma. Então, tipo, a gente vai mostrar um pouco disso, cara, mas saibam que ano que vem, 2019, cara, tem tudo pra dar certo, mais certo ainda pra chip art, tá ligado? Eu tenho certeza absoluta que 2019 vai ser o melhor ano pra empresa. Exatamente. Tirando todos os empecilhos que aconteceram nesse último ano de dólar maluco, preço de memória, placas de vídeo que faltaram no mercado, lançou RBX. Lançamentos só bizarros. É, lançamentos que não condizem com a realidade do nosso país. Ah, cara, teve tanto problema nesse último ano que passou agora, cara, que dá vontade de dar um control Z, né? Dá vontade de apagar da cabeça e pensar somente em 2019. Mas saiba, cara, que a gente realmente está investindo uma boa grana nesses projetos pra conseguir alcançar o nível de excelência que a gente tanto buscou em todos esses últimos anos aí, cara. E é isso aí, cara. Acho que o reflexo aí é cliente satisfeito, é cliente, é uma boa porcentagem das nossas vendas. Hoje é cliente que está voltando, comprando máquina, é uma indicação de cara que está pro máquina aqui com a gente. Então não tem muito o que falar, tá ligado, velho? Tipo, não tem como não estar 100% satisfeito com o nosso trabalho. 2019 vai ser muito melhor. E bora lá que novidades 2019, fica ligado no canal, então. Vai ter janeiro ou fevereiro, a gente vai ter um vídeo mostrando a fábrica, ela só esperando sair todas as recomendações do ISO e tudo mais pra poder esfregar na cara. Não tem que estar lá, já que eu vou fazer o vídeo, já tem que esfregar. Vocês não acham que em vez de colocar Gigabyte ou Asus na minha camiseta, eu quero botar ISO 9000 gigante, né? Então é isso aí, pessoal. Fica ligado. E daí também nós vamos mostrar a nossa lojinha. A nossa lojinha. Nossa lojinha também. A lojinha, a lojinha. Será que vai dar lojinha? Bem pequenininha. Então tá, então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Fui.